E aí comunidade, é só nós, hein? Vamos lá! Eu não vi! Libera geral, libera geral Todos finas de semana, mãe eu tô legal Mas mãe eu tô legal Libera geral, libera geral Todos finas de semana, ela não vai do cal De volta eu tô legal Se liga meu mano, do que eu vou te falar Se tu gosta de funk, vem comigo balançar O bonde está formado, está tudo no clima Pois se liga mano, todo mundo tá na brisa Se tu já tá de pop, se liga eu vou dizer Não seja um cabeção, senão a bala vai comer A bola é da vez, do clima eu tô legal Pra quem não me conhece, papu Eu tô rugal, libera geral Libera geral, todos finas de semana, mãe eu tô legal É lá no bar do cal Libera geral, papu Libera geral, todos finas de semana, ela não vai do cal De bob eu tô legal Meu bonde é firme e forte, aqui ninguém desiste Agora eu vou citar minha tropa de elite Lá vem o manudinho, fazendo a contenção O duda e o lebre, papu, já tá na mão O panda ele é o buchinho, o pink e o sorrisal Marquinho e o parqueiro, na moto é animal É Beto e o Beto, o freio de cabeção Lá vem mano, o bacheto, papu É nóis então, vai! Libera geral, vai! Libera geral, todos finas de semana, mãe eu tô legal De bob eu tô legal Libera geral, papu Libera geral, todos finas de semana, ela não vai do cal É lá no bar do cal Continuando o rap, se liga na parada É dose de campário, várias cervejas geladas O campo é minado, se ligam de pisa Demorou pra amar, já chegou, é nóis na vida Eu vou mandar um alô, eu não posso esquecer Pro bode, o xie, o rock e o renascer As outras eu não citei, porque não deu na rima Se liga, DJ, solta o preto, é nóis na vida Vai! Libera geral, vai! Libera geral, todos finas de semana, mãe eu tô legal De bob eu tô legal Libera geral, papu Libera geral, todos finas de semana, ela não vai do cal Ela não vai do cal Libera geral, todos finas de semana, mãe eu tô legal Libera geral, todos finas de semana, mãe eu tô legal